Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz, no fim do túnel. Hoje 7 de junho de 2024, 7 horas, 6 minutos da manhã, na capital paulista, São Paulo. Dia sujeito a neblina, por volta de 7 horas da manhã, sexta-feira, 14 graus, dia frio. Bom, ontem foi um vídeo dedicado à guerra dos chips. Hoje vou iniciar o nosso vídeo abordando a segunda parte daquele vídeo, portanto ainda teremos uma parte dedicada a complementar as informações que nós coletamos aí sobre a guerra dos chips, a guerra comercial e tecnológica que os Estados Unidos impõem à China, a maneira como a China está contornando as sanções, os boicotes, os golpes baixos do hegemôn norte-americano. E depois teremos uma segunda parte do nosso vídeo para falar sobre a fala de Vladimir Putin, o congresso que está tendo em São Petersburgo, algumas informações também sobre Israel. Então vamos lá. Nós estávamos ontem falando sobre aquela empresa lá de Taiwan, que foi criada por um taiwanês, naturalmente um gênio na área da engenharia e da informática, e que é o criador da TSMC, a principal empresa que faz os famosos semicondutores, os chips que a gente usa em nossos celulares e em um sem número de outras aplicações, que vai de mísseis a máquinas, motores, aviões, geladeiras, que hoje praticamente tudo está sendo informatizado, principalmente por causa da chamada internet das coisas, onde você vai poder ligar, por exemplo, a energia da sua casa na internet, e você vai poder regular, por exemplo, a quantidade de luz do teu quarto, da tua sala, no teu próprio celular. Você vai poder ligar a luz, desligar a luz, ligar o gás, ligar a geladeira, desligar a geladeira à vontade. Então assim, o processo é utilizado pela TSMC, que é a empresa lá de Taiwan, principal empresa de semicondutores de Taiwan, quer dizer, é um ponto fucral, essencial, importantíssimo, da ânsia do imperialismo norte-americano, lê-se Estados Unidos, porque se fala norte-americano, dá a impressão que eu estou falando da América do Norte. Não, não é da América do Norte, é dos Estados Unidos, porque na América do Norte você tem Estados Unidos, você tem Canadá, bom, então é preciso especificar, é o imperialismo dos Estados Unidos, na sua ânsia de sobrepujar o crescimento do dragão chinês. É um processo aí que a TSMC alcançou no sentido de reduzir o tamanho dos chips, quer dizer que isso foi considerado uma grande vantagem do ponto de vista tecnológico, quando você precisa fazer caber o motor de um celular em um espaço pequeno. E os nossos celulares, eles são de um tamanho reduzido. Eles foram pensados para caber no bolso, no bolso da sua calça, no bolso do seu paletó. Então o tamanho dos chips, esse processo para reduzir o tamanho dos chips, que é o EUV, Extreme Ultravioleta, Ultravioleta Extrema, que pertence a uma empresa holandesa, veja só, a ASML. Então veja só, esse equipamento, essa máquina, para você conseguir reduzir através de um feixe ou de um facho de luz ultravioleta, imagino que seja um processo também eletrônico, onde você vai diminuir a tal do wafer, e ele vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo o tamanho, até chegar ao tamanho micro, na verdade é medido em nanômetro, que é a divisão do milímetro, se eu não me engano, em um milhão de partes. Os famosos chips de 3 nanômetros, que é o menor que existe no mundo. E a empresa promete que vai fazer um de 2 nanômetros, até 2025, 2026, não se sabe. A Apple, que é aquela empresa americana associada ao Steve Jobs, o homem que começou o seu périplo do American Way of Life numa garaginha, a gente sabe que não é assim, que as coisas funcionam. O cara pode ser um gênio, mas em algum momento ele vai ter que ser cooptado, ele vai ter que assinar um contrato com a IBM, com a NSC, com a CIA, com o Pentágono e tal. Bom, a Apple teria comprado toda a produção da TSMC de 2023, a produção dos chips, dos semicondutores, de 3 nanômetros da empresa de Taiwan. Bom, então, o que acontece? Daí a China se vê boicotada naquele mercado, né? Porque, veja, embora a Apple tenha uma enorme necessidade de vender os seus produtos lá na China, o principal comprador do celular da Apple é o próprio chinês, né? E aí ele não pode usar os chips, sendo que ele é o principal parceiro comercial da própria Apple, né? Então você vê como uma coisa complexa. Aí o governo chinês acabou restringindo o uso do iPhone dentro do governo da China, do governo local, tanto no nível municipal como estadual e como nacional. E também as empresas chinesas. Muitas empresas lá, existe muito a parceria público-privada. Talvez em nenhum lugar do mundo exista uma parceria tão acentuada, tão íntima entre o empresariado e os próprios interesses do governo da China, né? Então ele acabou restringindo. E veja, quando se fala governo da China, você tá falando de um governo e de um partido que tem mais de 100 milhões de membros. Imagine 100 milhões de pessoas que não vão mais usar o Apple, vão usar o Huawei, o Xiaomi, né? Com tudo isso, então veja, o que acontece? No mínimo, assim, de cara, 10 milhões de iPhones, mas na verdade muito mais, que pode chegar a 100 milhões, deixaram de ser vendidos em 2024. Na China. Eles tiveram uma perda muito grande no momento em que eles impediram a China de ter acesso aos chips de Taiwan. Sendo que a ilha, ela faz parte da China, né? Porque lá estabelece-se a regra, uma China, dois sistemas. Porque a Taiwan, do ponto de vista administrativo, ela é independente. Bom, isso é uma questão política, né? E também há uma outra fabricante de chips, a Qualcomm, né? Deixou de vender de 50 a 60 milhões de semicondutores na China. Bom, aí então aparece na história, veja, aquela máquina que eu falei pra vocês lá da Holanda, né? Que é o Extreme Ultraviolet, a ultravioleta extrema que faz a diminuição do tamanho do chip. Apareceu uma outra máquina aí, dessa litografia, né? Pra fazer chips de 28 nanômetros. Você vê, é uma quantidade maior. Quer dizer, um chip de 28, compara com 3, né? Mas assim, esse chip de 28 nanômetros, que é fabricado aí pela Shanghai Micro, é muito usado em carros elétricos. E também em mísseis, em motores, em máquinas, né? Mas principalmente em carros elétricos. E a China, ela já desponta como o maior fabricante de carros elétricos do mundo, né? Então a China vai fazendo aí o seu supply chain. O que é o supply chain? A cadeia de suprimentos. Pessoal, quando se fala em cadeia de suprimentos, você tá falando de um sistema, assim, que interliga, né? Processos, empresas, pessoas, né? No sentido do mercado, no sentido das vendas, no sentido do comércio interno e externo, né? Essa cadeia de suprimentos, por exemplo, é uma expressão que começou-se a falar muito ali na época do Covid, né? Quando se falava em insumos, em cadeia de suprimento, em não perder, não ter interrupção, né? Ou bloqueios na cadeia de suprimentos, porque se faltar algum produto, por exemplo, se alguma empresa ou alguém não consegue enviar, você não consegue ter o produto final, né? Então é uma coisa interligada, é uma coisa coordenada. Seguindo aí a teoria dos conjuntos, né? Bom, então assim, você teve lá uma queda drástica no preço dos chips, lá em 2023, né? Porque, olha só, se as empresas ocidentais, elas não podem vender para a China por causa de boicotes, de sanções de golpes baixos dos Estados Unidos, significa o quê? Que o restante do mundo não vai ter uma demanda suficiente, porque aquele mercado que você perde lá na China, ele não vai ser substituído pelo resto do mundo, né? E os preços dos produtos, por exemplo, do chip, pode desabar. Bom, então vamos em frente. Veja, o Congresso americano, ele fez uma investigação no início do ano de 2024, portanto, neste ano, e ele descobriu que cinco empresas americanas investiram mais de um bilhão de dólares em mais de 150 empresas chinesas. Veja, isso ocorreu após a proibição americana de fazer negócio com a China. Então você veja que as empresas, elas desobedecem o Departamento de Estado, o poderoso Congresso americano também. a CGV Capital, a GSR Ventures, a Qualcomm Ventures, a Sequoia Capital e a Walden International. E aí o governo dos Estados Unidos acusou essas empresas de estarem ligadas a Beijing, a Pequim, a China. E essas empresas, então, elas tiveram que separar as suas operações. Então você tem a operação chinesa e a operação que não é chinesa. Ou então ela separa os seus negócios, ela divide os seus negócios, ela sabe que o tio Sam vai meter a mão na massa e vai vir bravo. Ele trabalha de uma maneira opressiva com o seu próprio empresariado. Veja, Estados Unidos não é toda aquela liberdade que a gente imagina que é. Bom, olha só. O novo chip da NVIDIA, o pessoal chama de NVIDIA, o A100, é considerado o mais potente em aplicações de inteligência artificial. E veja só, esse chip é proibido de ser vendido na China. Também, naturalmente, é feito lá com o equipamento litográfico, da Xtreme Ultraviolet, tal, tal, tal. E a China não teria acesso, então, a esse novo chip da NVIDIA. No entanto, veja só agora. Agora aqui vamos no ponto principal. Olha, a China introduziu uma inovação. Então, eu não tenho acesso a esse chip? Tá, então eu vou criar aqui o meu chip, o Axel. Axel. Então, esse Axel é um sistema aí altamente sofisticado, que utiliza aí os fótons, né? Fótons, que é um negócio muito pequeno, o fóton, né? Uma espécie de partícula luminosa, né? Do nível de um elétron, né? Para a computação e a transmissão de informações. Eu não sei dizer se esse sistema já é o sistema quântico. Isso aí eu não saberia dizer. Ou se ele é usado em computação quântica, né? Que aí a gente entra num campo altamente especializado, né? Essa tecnologia aí do Axel, então, ela foi criada para contornar a sanção da NVIDIA, que é o acesso aos chips da NVIDIA. Então, você já tem uma série de boicotes sendo praticados contra a China. Ela foi uma tecnologia aí, o Axel, da Universidade Tsanghua, que é a mais prestigiosa da China em Beijing. Beijing é Pequim, né? É a capital da China, né? Os testes aí de laboratório demonstraram uma velocidade impressionante deste chip, né? Inclusive, ele é mais rápido, porque, na verdade, o chip é assim, ele é um circuito, né? eletrônico. E a eletricidade, ela percorre o chip fazendo um caminho. Dependendo do caminho que ele faz, aparece uma imagem, aparece uma letra, aparece uma voz. Enfim, ele vai construir a imagem e o som na tela do seu celular, do seu computador, né? E esse chip da Axel, ele tem uma velocidade impressionante, aí, da ordem de 4.6 piflops, que é uma velocidade absurda, né? E o consumo de energia, veja, ele consome 4 milhões de vezes menos do que o chip lá da NVIDIA, né? Então, esse fabuloso chip aí da Axel chinês, ele transforma o fantástico chip aí da NVIDIA, numa palavra, ele está superado, né? E o processo de fabricação desse Axel, olha só, pessoal, ele usa tecnologia de 20 anos atrás. O chip tem 180 nanômetros, portanto, não é o tamanho do chip, o fato dele ser cada vez mais minúsculo, que vai fazer ele ser o melhor, o maior, ou o mais importante e tudo mais. Então, esse chip, ele prova que não é o fato de ser o menor do mundo, né? De ele ser micro, micro, microscópico, que vai fazer ele liderar o mercado, né? E esse chip, então, criado aí pelos chineses, né? Ele tem, assim, uma aplicação imensa, Em carros elétricos, máquinas, motores, em usinas, em fábricas inteligentes, ele é usado em robótica, em plantas industriais, em engenhos mecânicos, em sistemas elétricos, em sistemas eletrônicos. Sim, ele é usado em toda parte, né? E veja, é usado aí nas aplicações de inteligência artificial, tem um baixíssimo consumo de energia e você sabe como é importante, né? Você carregar o seu celular e que ele não descarregue, assim, em meia hora ou em uma hora, né? Você gostaria de carregar o seu celular e só tem que carregar no dia seguinte, né? Então, ele tem mais tempo de bateria. E, além disso, ele não esquenta, né? Ele gera pouco calor, que é um outro problema, porque você tem que inserir sistemas de que o seu celular não aqueça muito, principalmente no calor, né? Bom, assim, ele não vai substituir totalmente os chips convencionais, mas esse chip Excel, ele é muito promissor aí para o futuro da tecnologia, da inteligência artificial, porque tudo vai ser feito com inteligência artificial, né? Inclusive, um vídeo que eu estou fazendo. Quer dizer, por exemplo, se eu der um comando lá, inteligência artificial, ah, você falou aqui essa palavra errada, ele corrige essa palavra, sem alterar a tua voz. Ou então, por exemplo, eu dei lá um gap, ficou três segundos parado, em silêncio, ou sem interação. Ele vai arrumando isso daí. Claro que tudo isso pode ser programado pela própria pessoa, né? Eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir a nossa inteligência. Não, ela vai estar a serviço da nossa inteligência. A inteligência artificial, ela é um artifício, né? Ela não deixa de ser um processo artístico, mas o artista, na verdade, é o ser humano, é o homem, são as pessoas, né? Então, bom, então a gente pode concluir aí que esse chip aí, chinês, o Axel, ele dá uma vantagem competitiva à China e vai levar, e já está levando a China a uma posição de liderança. Então, vocês concluem, ela sempre consegue contornar as sanções, os boicotes, os golpes baixos dos estadunidenses. Então, esse é um processo, né? e se pode apontar que até o ano de 2030, muito provavelmente, a China já superou os Estados Unidos também na área tecnológica e nas outras áreas, na área econômica, financeira, da produção, já superou completamente, né? Na produção industrial, né? Mas também na área cultural, né? Que é a área onde os Estados Unidos é mais forte, né? por causa de Hollywood, por causa da Disney, por causa do Mickey Mouse, por causa dos filmes, por causa da Netflix, enfim, a cultura americana, o chamado soft power americano, ele é muito forte, porque os Estados Unidos sabem se vender muito bem, né? Isso o chinês aí ainda não sabe, mas ele vai chegar lá também, né? Porque ele aprende muito rápido, né? Então, eu não estou dizendo assim, ah, eu quero que a China vença, não, não, eu simplesmente estou constatando que o chinês, ele é um indivíduo que ele aprende muito rápido, e ele é um indivíduo que ele pratica uma política de ganha-ganha, né? Enquanto que os Estados Unidos hoje pratica abertamente uma política de eu ganho, você perde. Então, é claro que você vai querer fazer negócio com quem te beneficia, né? A questão da língua, né? Por exemplo, muitos homens de negócio, empresários de alto nível, eles acabam estudando mandarim, né? Porque o inglês já se tornou a linguagem universal. Isso também é uma grande vitória, ainda, do ponto de vista cultural, né? Que o inglês seja a língua de referência, a segunda língua de qualquer país do mundo, né? Então, isso também é uma outra coisa que eles vão ter que se preocupar, né? Futuramente, você vai ter que ter uma terceira língua, e talvez seja o mandarim, né? Por exemplo, se você fala português e você está estudando inglês, a tua terceira língua não seria, acredito que não seria o espanhol, porque o espanhol é muito parecido com o português, né? Seria, provavelmente, o mandarim. E uma quarta língua seria o espanhol, talvez, né? Pessoal, então, terminamos aí a nossa parte referente aos chips, a guerra comercial e tecnológica dos Estados Unidos contra a China. Restaria agora falar sobre a questão militar, né? Que gira em torno de Taiwan, mas eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão militar e o que que está em jogo ali no mar da China, né? Onde as bases americanas cercam o continente chinês tentando impedir o acesso da China continental ao Pacífico, porque ela tem que justamente passar, aliás, eu vou até colocar um mapa aqui pra vocês entenderem essa questão, né? Bom, então vamos à segunda parte do nosso vídeo de hoje, falar sobre Vladimir Putin. Vladimir Putin é, hoje, o maior líder mundial. ele pode ser considerado o político mais bem sucedido do mundo hoje e uma liderança absolutamente carismática, vamos dizer assim. Então, ali aparece um vídeo lá no YouTube intitulado Será pior do que aquilo que já se viu? E o Vladimir Putin fala publicamente e pela primeira vez desde o início da crise na Ucrânia sobre as armas nucleares russas e alerta aí sobre as possíveis consequências de um conflito militar com o Ocidente. Os neocons americanos aí estão tentando cavar uma guerra direta contra a Rússia, tentando fazer jogar os países contra a Rússia. Aliás, eles vêm fazendo isso muito fortemente desde praticamente do início desse século. Bom, o Putin enfatizou a importância então de se manter o equilíbrio de poder global. então você não vai ter uma hegemonia aí, você vai ter um equilíbrio de poder. Você tem que aprender a conviver com uma superpotência nuclear, que é a Rússia. Deve-se evitar uma corrida, uma nova corrida armamentista. Inclusive, ele criticou os Estados Unidos nesse vídeo por os Estados Unidos ter se retirado dos tratados internacionais e pela obstinada presença militar dos Estados Unidos através da OTAN perto das fronteiras russas. E o Vladimir também questionou a lógica das potências ocidentais de fornecerem armas às zonas de conflito na Ucrânia e alertou para os perigos de uma escalada da guerra. Citando como exemplo o envolvimento da Alemanha na Ucrânia. A Alemanha se transformou em um pastor alemão norte-americano. Usar a Alemanha contra a Rússia eu acho que é um completo absurdo. Porque não faz três anos a Alemanha era o principal parceiro comercial da Rússia e era um grande comprador do gás e do petróleo russo. Então a Alemanha recebeu um golpe baixo dos Estados Unidos e ela acatou. Ela acatou esse golpe com muita satisfação parece agora ela se torna um país hostil à Rússia. O Putin reafirmou o compromisso da Rússia veja só agora pessoal de responder de modo avassalador devastador se a federação russa for agredida. Destacou o significado histórico da energia nuclear como um pilar central da estratégia de defesa da Rússia. Qualquer país que quer ter uma dissuação nuclear e uma capacidade de defesa e de ataque contundente tem de ter a tecnologia nuclear e também as armas nucleares. O arsenal nuclear da Rússia já que estamos nesse tema é bastante mais poderoso do que as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima. Apesar de todo o estrago e de todo o sacrifício que se fez ali sacrifício de população civil diga-se de passagem essas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki hoje estão mais ou menos para fazer uma analogia ela está mais para um fósforo de cor uma bombinha de São João comparado ao que tem hoje. Então se a Rússia for atacada ela vai se dar o direito de utilizar armas de longo alcance em territórios de aliados belicosos em relação às nações ocidentais. Então veja isso é um golpe de mestre. Então você está me cercando a Rússia usando a Ucrânia como proxy fazendo uma guerra de procuração contra mim aqui na minha porta eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou fornecer armas inclusive nucleares para seus inimigos. E os Estados Unidos tem vários inimigos que eles mesmos criaram esses inimigos. Por exemplo Cuba por exemplo Venezuela provavelmente El Salvador lá do Bukele Nicarágua tem muitos países que são hostis em relação aos Estados Unidos. Caso o Ocidente prossiga em sua paranoia belicosa a Rússia vai fornecer ogivas nucleares e sistemas de lançamento de mísseis aos principais inimigos da OTAN e dos Estados Unidos. E aí é que a coisa vai ficar perigosa. O Putin ainda nesse vídeo ele disse que considera uma fantasia dos ocidentais e uma propaganda a ideia de que a Rússia pretende atacar a Europa pretende atacar os países da OTAN isso é simplesmente falso. É uma desinformação do Ocidente com a única finalidade de justificar o envio de armas para a Ucrânia e de produzir fabricar e vender as suas armas. Isso interessa para a Rádio para a Lockheed para a Norton para a Boeing para a Bay System enfim para a indústria armamentista poderosa dos Estados Unidos venderem suas armas. Então esse discurso olha a Rússia vai atacar não sei o que nós precisamos enviar nossas armas quer dizer é para melhor vender e fazer a sua propaganda quer dizer é uma contra-inteligência ou uma própria inteligência. quando ele tocou nesse ponto isso aí calou toda a mídia escrava ocidental que fica comprando esse discurso dos generais do Pentágono dos Estados Unidos que estão nadando em dinheiro em financeirismo. A Rússia não tem intenção de atacar o Ocidente essa questão é vital. A questão é o constante fornecimento de armas pelas potências ocidentais à Ucrânia que é uma ameaça potencial para o território russo e o território russo já tem sido atacado pessoal pelo menos desde lá de 2014 qual a lógica dos países vassalos de Washington enviar armas para zonas de conflito para atacar territórios russos qual é a lógica disso? Por que essa tendência marqueteira de colocar a Rússia como uma potência imperialista potência imperialista é os Estados Unidos que envia arma para a Ucrânia segundo o líder russo a entrega de armas em zonas de conflito é um risco perigoso para a Europa porque aí ele vai ter que se defender mas a iniciativa de atacar não veio dele ele precisava proteger as minorias étnicas russas no Dombás no Luhansk em Donetsk na própria Crimeia a operação militar especial foi por este motivo o Putin enfatizou as tensões históricas e as feridas profundas que existem entre a Rússia e a Europa na Segunda Guerra Mundial nós sabemos que quem venceu os nazistas os 4 milhões de soldados nazistas que invadiram a Rússia foi Joseph Stalin foi a União Soviética foram os russos Putin destacou ainda o significado histórico da energia nuclear da Rússia como um pilar central da estratégia de defesa desde a era soviética e a evolução desse arsenal é uma prova da sua capacidade de inovar e manter sua posição como uma superpotência militar e nuclear ele também insistiu que o modo russo o modo russo de ser no mundo nunca se destacou por blefar ou por usar de bravatas que a Rússia ela é clara ela é econômica no meio de expressão até lacônica mas assim é contundente o russo não mente ele fala exatamente aquilo que ele está disposto a fazer e fará e ele só fala que vai fazer se ele for fazer e ele também não fala tudo que ele vai fazer mas a sua diplomacia é a mais profissional do mundo basta dizer que o Lavrov que é o ministro das relações exteriores do próprio Vladimir Putin é considerado o melhor relações públicas e diplomata do mundo hoje a Rússia vai se defender utilizando todos os meios necessários as forças armadas da Ucrânia estão inoperantes elas não tem como prosseguir elas não tem como mudar minimamente o rumo das coisas no campo de batalha é preciso cessar essas hostilidades contra o Dombás e as regiões de maioria russa aí dentro da Ucrânia é inútil o ocidente prosseguir enviando armas à Ucrânia é inútil prosseguir com esta paranoia com esta doença mental com essa coisa histérica e lesiva em relação à federação russa mais uma vez o líder o mais admirado no ocidente inclusive o Putin tem muitos admiradores aqui no ocidente se notabiliza aí pela segurança tranquilidade o equilíbrio o perfeito senso de soberania sem ser arrogante sem ser triunfalista ou vingativo porque quem que é arrogante triunfalista vingativo é o ocidente é o ocidente principalmente os norte-americanos aí os estadunidenses bom e os portadores aí de mísseis Zircon né aparecerão pela primeira vez a poucos segundos de voo dos Estados Unidos já falei sobre os Zircon né eles vão estar a poucos segundos de voo dos Estados Unidos sim a 180 quilômetros da costa da Flórida Americana em Cuba está prevista a chegada de um grupo de navios aí da Marinha Russa no dia 12 de junho é uma notícia que se deve ser confirmada né inclui a fragata de mísseis Zircon o almirante Gorshkov além do submarino nuclear o Kazan o qual transporta mísseis de cruzeiro Calibre além dos poderosos Zircon quer dizer então se os Estados Unidos pretendem escalar a guerra da Ucrânia jogar a Alemanha contra a Rússia usar o Micron né pra fustigar e fazer os ânimos ficarem efervescentes na Europa né criar uma um antirucismo aí uma russofobia exagerada tudo bem vamos equilibrar o jogo eu vou colocar mísseis Zircon aí na tua porta aí ó na Nicarágua na Venezuela em Cuba pessoal estamos à volta da crise dos mísseis em Cuba foi lá em 64 64 76 20 64 60 anos e a história se repete bom pessoal o nosso vídeo está de bom tamanho eu ia falar também sobre Israel mas vou deixar o tema de Israel para um próximo vídeo né talvez eu ainda faça ainda hoje um vídeo sobre Israel E também sobre o fim do petrodólar. Então são temas importantíssimos. Israel teria para falar sobre o escalar da guerra no sul do Líbano e também o fim do petrodólar, que ele encerra oficialmente agora no dia 9 de junho. Acabou o acordo, o contrato assinado entre Arábia Saudita e os Estados Unidos de que toda a venda de petróleo dos países produtores de petróleo, que na época se chamava OPEP, deveria vender o seu petróleo exclusivamente em dólares americanos. Acabou. Então eu vou fazer mais um vídeo, provavelmente hoje às 18 horas, na forma de live, para abordar essa questão de Israel e também da Arábia Saudita. E também tem um tema nacional que nós estamos também abordando, que é o tema da privatização das praias, que eu já me coloquei terminantemente contra qualquer processo, qualquer iniciativa, qualquer tipo de PL ou de PEC que traga à baila o processo de privatização das praias. Aliás, eu acho que deveria ser ainda mais, a União deveria ter mais ainda meios de impedir qualquer espécie de concessão, que seja além, que ultrapasse uma certa linha vermelha. A praia sempre deverá pertencer ao brasileiro comum, ou seja, a todos os brasileiros. Então eu sou contra praias privadas. Pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. O canal está crescendo de maneira natural, sem nenhum tipo de sensacionalismo. É um canal baseado em mídia alternativa, em mídia independente. Todos os textos do canal estão disponibilizados ali no meu blog, que você tem acesso aí através da descrição do vídeo, onde também está o meu Pix. O canal já está monetizado, você pode se tornar membro do canal e haverão vídeos exclusivos para os membros. Possivelmente esse que eu vou fazer às 18 horas será só para membros ou será público, ainda não está decidido. Apoie o nosso trabalho de levar a informação real, a informação verdadeira para vocês. E colocado aqui de uma maneira clara e principalmente sincera. Mídia de livre expressão, de livre comunicação. Então agradeço aí por seu apoio, por sua presença. Dá o like aí para o YouTube saber, ou o dislike, que você esteve aqui. Faz um comentário, traga um seguidor para o canal, divulgue nas suas redes. Enfim, estamos aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.